Olá amigos do programa Vida Além da Vida. Hoje sábado de carnaval nós vamos justamente falar sobre esse tema o carnaval que começou na antiguidade é uma das festas mais populares do Brasil faz parte da nossa cultura mas nós vamos ver qual que é a visão espírita dessa alegria toda que a gente está assistindo. Olá Dona Nena, Olá Roseli. Dona Nena é carnaval. Tradicionalmente é uma festa de uma manifestação de muita alegria, de muitos abusos. Essa festa continua da mesma forma como ela foi criada? Nem poderia ser. Todas as festas com o tempo ou elas melhoram ou são deturpadas. É a continuidade às vezes de uma festa, seja ela popular, como é essa. Então o povo da época em que ele começou, como você disse, era um. Hoje são outros motivos, outras necessidades, outros desejos, outras ilusões, outros sonhos. Então cada um está adaptando o seu carnaval segundo o que? Aquilo que ele acha que é uma alegria. Porque às vezes nem sempre o é, né? Sim. E por que que há tanto desequilíbrio nessa época, Roseli? Então o desequilíbrio, ele acaba acontecendo por conta dos excessos. Então se existe uma festa onde se pode ter alegria, onde se a gente pode aproveitar momentos com amigos, com familiares, de uma forma descontraída, isto é extremamente saudável. O que acontece é que as pessoas acabam abusando. Abusando de quê? Abusando do álcool, entrando no âmbito das drogas, colocando aquelas músicas que nem sempre são músicas saudáveis, né? E acaba deturpando, como vinha falando a dona Nena, acaba deturpando todo esse momento de alegria, caindo então num desequilíbrio que pode gerar problemas futuros importantes. Dona Nena, o carnaval normalmente divide as pessoas, né? Há aqueles que adoram, amam de paixão e aqueles que odeiam o carnaval. Nunca a gente acha alguém que consiga passar o carnaval equilibradamente. Por que que isso acontece? Porque tanto paixão como ódio é desequilíbrio também. Se nós não formos apaixonados daquilo que você não vê, nem erros, nem perigos, nem coisa alguma, é desequilíbrio. E o ódio também não tem por que odiá-lo, mas também não tem por que ser tão apaixonado. Então, demonstra que um ou outro é preciso tomar cuidado. Porque são extremos, né, dona Nena? Nós não precisamos ter uma festa popular que ela pode ser até agradável aos nossos olhos, odiá-la. E também não medir nem perigos, nem nada que possa acontecer para entrar numa festa assim. Ou paixão ou ódio é sempre desequilíbrio. E, Rose, por que nessa época as pessoas se acham mais no direito de extravasar as suas emoções, os seus abusos? Por que que isso acontece? Por que que não conseguem fazer isso numa época normal? Então, o carnaval, a própria palavra carnaval, ela vem dizendo que é uma festa da carne. Então, é onde as pessoas têm a possibilidade, liberado a ela pela própria situação da festividade, a liberar os seus instintos, a liberar aquilo que ela tem de mais íntimo e que, às vezes, se encontra muito escondido. Então, Jung falava de duas situações, que é a persona e a sombra. A persona significa aquilo que a pessoa, como a pessoa se apresenta para o semelhante, como a pessoa quer se apresentar para a sociedade. E daí vem a máscara. Então, quando, tanto é que tem uma expressão popular, a máscara caiu. Então, a máscara caiu por quê? Porque a forma como ela se apresenta não é a mesma daquela situação que ela é como pessoa, de fato, do seu caráter. E vem a sombra, que é o oposto. É aquilo que a pessoa não, como ela não quer se apresentar. É o instinto, só que ele se esconde para não aparecer. E aí, no carnaval, aparece essa sombra. Então, vem a manifestação através das fantasias, por exemplo. Porque não há censura, né? Porque não há censura. Então, no carnaval, tudo pode. Então, aí eu me apresento pela sombra, pela minha sombra, aquilo que eu não quero que as pessoas sintam e me vejam como eu sou. Mas eu tenho essa possibilidade de me apresentar como sendo algo válido, socialmente é aceito. E, dona Nena, tem como a gente gostar do carnaval e admirar o carnaval no sentido cultural, no sentido folclórico? Ficar longe desse preconceito também, que no carnaval tudo está errado? Olha, nem tudo. Nós vemos, por exemplo, muitas escolas de samba trazem fatos históricos, positivos, cantam, fazem um enredo através, desenvolvendo uma história que muitos daqueles sambistas que lá estão não a conheciam. Então, às vezes, alguns vão se interessar em ler o porquê aquelas canções, o que dizem. Então, também tem essa parte cultural que nós podemos admirar, porque nós observamos que, muitas vezes, os enredos das escolas de samba são bonitos. A apoteose que eles trazem é bonita, essas homenagens. E trazem algum interesse para o pessoal depois de estudá-los. Então, nem tudo. O que nós precisamos separar é o que é bom e o que é mau. Isso sim. O exagero. Mas, em tudo exagero, nós encontramos a parte perniciosa. Não só no carnaval. Não só no carnaval. Nós vemos que, se você for a uma procissão religiosa... É verdade. E dela não fazer a finalidade que ela deveria ter, e vai alguém para lesar o seu semelhante que foi para rezar... Ora, ela também passa a ser um fato negativo. Uma festa negativa. Nós vemos festas religiosas, como lá na Bahia, a lavagem da escadaria, a do Senhor do Bom Fim. São festas tradicionais populares, mas que elas podem, sim, se transformar ou ter algum incidente negativo. Então, depende da pessoa. O que está fazendo dessa festa? Sim. E, Rose, e o fato do Brasil ser conhecido lá fora como o país do carnaval? O que você acha disso? Pois é. Ele é conhecido até por conta que se tornou uma festa mundialmente conhecida por esses desfiles que nós temos aqui no Brasil. Que é... Conta-se uma verdadeira história. Cada escola de samba faz, durante o ano todo, toda uma pesquisa elaboradíssima. Que, culturalmente, isso é muito interessante. Só que existe o tal do excesso, existe aquela questão do excesso da sexualidade mais aflorada, sensualidade, as mulheres, a nudez. Então, as mulheres se expõem de uma forma que eu consideraria desinteressante, porque não é dessa forma que o carnaval deveria ser conhecido mundialmente. É mais pelo aspecto cultural, como nós vínhamos falando, muito mais do que pelo aspecto da sensualidade, do sensual. Então, eu acredito que essa difusão maior é por conta dessa questão toda, dessa situação. Porque se faz um trabalho tão grandioso. Tão lindo, tão rico. E o que fica é o... Como, por exemplo, nós vínhamos falando da antiguidade, do carnaval na antiguidade. O carnaval, em Veneza, ele se apresenta de uma forma completamente diferente da nossa. Então, eles fazem desfiles de máscaras. Então, máscaras muito bonitas. É completamente diferente. Não tem essa questão da sensualidade como tem aqui. Então, é uma festa que pode ser realmente muito bem aproveitada, muito bem curtida. Não é errado gostar do carnaval. Não é errado você manifestar uma alegria num momento tão propício como é esse do carnaval. O problema realmente são os excessos, são os vícios que acabam vindo à tona. E as pessoas vão extravasando os seus instintos quando, na realidade, eles deveriam ser controlados. Então, é a oportunidade que a gente tem de disciplinar os nossos instintos. De controlar esses excessos. Nós estamos perdendo essa oportunidade de ter momentos de alegria sem entrar no campo do desequilíbrio. Dona Nena, senhora deve ter uma história de blocos de carnaval, né? Como é que eram esses blocos? Hoje, esses blocos voltam à moda, à rua, né? Os jovens vão aos bloquinhos de carnaval, durante o carnaval, saem do salão, tem muito carnaval de rua. Continua a mesma coisa? Não. Conta pra gente. Eles estão voltando. E, realmente, eu lembrei disso. Porque, hoje, os meus netos vão achar interessante ir pra rua. O bloco traz a diversão entre todos os amigos que formam este bloco. Agora, era bem diferente. Realmente, a tradição da nossa época, saiam os carros no Corso, na Avenida Paulista, e todas as famílias enfeitavam os seus conversíveis. Quem não podia ir de conversível, ia de caminhonetes, peruas abertas. Se desciam dos carros, se dançavam com os componentes de trás, da frente, nos despedíamos, se ofereciam o lanche, o refresco. Era uma parte social, criatividade, e, sem dúvida, havia criatividade harmoniosa social. Hoje, voltando os blocos de rua, nós vamos encontrar muita coisa diferente. Por quê? Nem havia tanto policiamento nessa época. Mas, hoje, eu acredito que será um problema para os moradores. Porque, se a pessoa desce e vai brincar com um desconhecido na rua, pode ser perigoso. Altas horas da noite, ou acompanhar depois essa pessoa. Se a rua, hoje, é perigosa, sem bloco de carnaval, nós podemos imaginar que, voltando à moda do bloco na rua, é preciso que venham também esses outros cuidados. Porque nós estamos convivendo agora com problemas também mais graves que naquela época. Então, tomar todo cuidado é pouco, né, dona Liana? Claro! Como é que você vai, hoje, brincar com um desconhecido e ele, depois, pode te acompanhar e haver problemas tão desagradáveis? Porque, hoje, nós conhecemos o perigo que ocorre em uma moça ou uma pessoa qualquer que passe por uma rua. Então, esses blocos de rua, hoje, é preciso tomar mais vigilância, claro. Mas, que é realmente também uma maneira de alegria que, se ela forçaria, vale a pena. Mas, hoje, precisa ponderar os perigos e as vantagens. Fica esperto, né, dona Liana? O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Rose, qual é o limite dessa... Você, como psicóloga, pode nos ajudar nisso. Qual o limite entre a alegria e a euforia? Porque a gente percebe no carnaval também uma alegria exacerbada, como você falou, né? O desequilíbrio. Esse limite, quem dá somos nós mesmos. Então, esse limite é dado pela nossa consciência. Conhecer a si mesmo é o primeiro passo. Então, você sabe muito bem até onde você pode chegar. Então, por exemplo, tem aquele que bebe, mas ele bebe socialmente, como ele diz, eu bebo socialmente. Mas ele sabe o limite dele. Então, depois daquela primeira dose ou segunda dose, ele sabe que aí ele vai chegar no tal do desequilíbrio. E aí ele vai chegar, vai se tornar uma pessoa, inclusive, desagradável socialmente. Cometer até desatinos, se for o caso. Dirigir alcoolizado, por exemplo, não está dentro mais do limite. Então, porque pode gerar até um acidente de trânsito, como vemos muitos aí, e é uma coisa bastante complicada. Esse limite envolve a questão da responsabilidade. Então, no momento em que você está prejudicando, não só a si mesmo, mas existe a possibilidade de você prejudicar o seu semelhante, esse é o limite. Esse limite, ele está dentro de nós, dentro da nossa consciência, com a nossa responsabilidade. Então, isso não é receita de bolo, né? Você falou, como ajudar, não tem receita de bolo. Esse limite, nós temos que ter desenvolvido dentro de nós os valores com relação ao respeito e ao limite nosso e do nosso semelhante. Então, tomar cuidado com drogas, com bebidas que possam abrir espaço para você perder essa consciência. Porque aí você abre, inclusive, um campo para a espiritualidade inferior. Então, você liga, você entra em sintonia. Quando você passa do limite, aí você entra em sintonia com os espíritos inferiores e acaba se tornando, talvez, uma presa deles. E aí, sim, você comete verdadeiros desatinos em função que você perdeu a consciência de si mesmo. Mas a escolha disso é sua porque vem antes. Vem antes. Envolve a vontade. Sim. Isso tem muito a ver com a questão da vontade. Então, você sabe onde é o limite, mas não tem vontade de parar. E aí, você extrapola. Mas quando você tem vontade firme e sabe, é cônscio dessa sua vontade e respeita os seus próprios limites, inclusive, então, você está bem amparado e, inclusive, protegido de todos esses excessos do carnaval e pode curtir uma alegria saudável. Muito bem. E, dona Nena, quando a gente está falando em euforia, em alegria, a gente lembra de sonho, de ilusão. É normal, nesse grau evolutivo que a gente está, esses sonhos, a ilusão, a fantasia, isso faz parte do nosso processo evolutivo? Nessas festas, elas brotam mais profundamente. Nós vemos que há muitas pessoas que adoram fantasiar-se de rainhas, de reis, a corte, fala mais alto do passado. E o que nós observamos hoje, não porque nós hoje temos uma consciência diferente, mas muitos, no caso, que estavam numa condição proibitiva de sexo, adoravam vestir-se de roupas que eram de outro sexo. Porque era uma mania, era uma oportunidade dele desenvolver aquela vontade que ele tinha de ser. Então, isso aflora mais profundamente, sim. Eles dizem, por que será que a pessoa tem vontade de se vestir de odalisca? Quem sabe no passado isso não lhe lembra algum país? Ou então, por que ela sente vontade de ter, como se estivesse numa corte, com coroa e bastão? Isso fala mais alto a ilusão e os sonhos. É por isso que a gente precisa olhar sem odiar. É muito mais interessante observar essas fantasias e essas máscaras psicologicamente estudando a pessoa do que aquela que se apresenta nua sem nenhuma. Raramente você vê uma fantasia de gari, né? Fantasiado de gari, limpando. Fantasias são sempre muito nobres, né? Não, por que? Ou então, você se fantasia sem roupa nenhuma, nua de tudo. Qual é a sua ilusão? De você ter vindo ao mundo assim e você não ser nada. Continua como veio ao mundo, não é? Nua. Se diz, se desce. Então, é interessante você, hoje é sábado de carnaval, olhar a televisão e observar os rostos, as expressões, as maquiagens, muito a maquiagem. A gente observa isso e não precisa fazer regressão de memória. No carnaval, muita gente a faz sem procurar nenhum profissional. Rosi, você como educadora, como reagir no carnaval com as crianças? Como agir com as crianças? Nós devemos estimulá-las a participar, a se fantasiarem, a ir para a festa, a comemorar. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que o primeiro passo é passar o histórico do carnaval. É explicar a origem do carnaval, como surgiu, como nós começamos o nosso programa hoje. Então, a questão histórica é fundamental, porque a partir do momento que você entende os porquês, você tem um maior domínio e controle depois com relação aos excessos que a gente vinha falando. O fantasiar-se é extremamente positivo. Não é errado você fantasiar-se. Inclusive, as fantasias, numa determinada época da fase da criança, é algo que a gente estimula. Por quê? Porque a criança vivencia as suas emoções, ela vivencia os seus sentimentos através daquelas fantasias e com isso ela vai se conhecendo, ela vai se organizando e aprendendo a como lidar com aquelas emoções e aqueles sentimentos. O segredo é explicar a história do carnaval. O segredo, não só a história, em relação ao carnaval, sim, mas eu digo, explicar essa questão do fantasiar-se, da emoção que ela, quando ela veste uma determinada fantasia, o que ela está sentindo, qual é a emoção que aquilo desperta e, em cima daquela emoção, o que é o aspecto positivo e o que é o negativo. Então, porque, inclusive, essa questão da fantasia, numa época lúdica, a criança usa isso como um exercício para o desenvolvimento da sua inteligência. Então, isso utiliza-se como um recurso pedagógico, mas desde que a gente utilize isso de uma maneira educacional mesmo. E, dona Nena, o espírita que gosta do carnaval, que fala escondido, eu gosto do carnaval, mas eu não posso falar porque vão me criticar. Ele precisa mudar? Não, precisa mudar. Quem o critica? Porque gostar do carnaval, realmente, não há nada de errado. Então, é absurdo isto, porque, veja, hoje nós ainda lembramos que maravilha muitos daqueles que já passaram, artistas, músicos, fizeram músicas lindas para o carnaval. Verdadeiros poemas se cantaram em épocas de carnaval. Então, poesia, é arte, é tanta coisa bonita que nós podemos ter numa festa destas, por que se envergonhar de criticá-la? Agora, se é porque está fazendo alguma coisa de errada, foge do carnaval e vai para a praia, vai fazer na praia. Então, o problema não é, em si, a festa. Você, aonde vai, você leva o que tem de bom e o que tem de ruim. Muito bom. Não, você vai fazer retiro, vai rezar, está com medo. O medo já demonstra que você corre risco, sente medo de fazer aquilo. Se gosta, por que não vê o que ela tem de bom? E você até pode fazer um retiro e quando você volta, você volta com os mesmos maus pensamentos que você tinha antes. Não houve transformação, você só fez um parênteses. É lógico, não criticar. Quem goste de carnaval é um absurdo. Deixa realmente gostar de uma festa, mas seria tão bom que muita gente gostasse mais do carnaval do que dos prazeres que sente no carnaval. Prazeres negativos. Que pode ser carnaval ou qualquer outra época. Ou qualquer outro, não é verdade. Rose, a liberdade sexual nessa época também é uma coisa bastante comentada e preocupante. Por que tantas entregas, tantos amores, tantas histórias de separação, de desilusão? O que acontece? Pois é, porque aí o que acontece? Como o carnaval é essa ideia de tudo pode, então começam a acontecer essas ligações, essas entregas, sem que haja um vínculo afetivo. Na realidade, o vínculo afetivo entre duas pessoas não é só sexo. O sexo é um complemento, mas o vínculo afetivo envolve muito mais do que isso. E aí depois vem as consequências. Porque depois vem as consequências. Aí vem o que como consequência? Uma gravidez indesejada, então você dá vazão ao seu instinto, né? O sexo pelo sexo e achando que é liberdade, que você está em busca da liberdade, e você tem essa possibilidade de se libertar na época do carnaval e arruma um grande problema depois. Porque vem uma maternidade, a vida continua e a responsabilidade que você vai ter no futuro é muito maior e você perdeu a sua liberdade. Então aquela tal daquela liberdade que você achava que tinha, você perde, porque vem a consequência futura, porque você nunca teve, porque você não teve essa responsabilidade de evitar esses excessos, como a gente falou o tempo todo. Então essas entregas são instintos que o indivíduo ainda não soube, que o espírito ainda não soube controlar em relação ao sexo. Então a partir do momento que ele vai tendo um controle maior, ele vai tendo condição de evitar esses problemas, dessas entregas. E até brincar melhor no carnaval, né? Com mais sossego, dona Nena. E a parte espiritual, dá pra gente brincar à vontade, dá pra gente curtir? Como é que os espíritos atuam nessa época? Os espíritos agem muitas vezes de maneira que nós não podemos imaginar que espíritos de luz, como o doutor Bezerra, Emmanuel, vão ficar cuidando de carnavalescos. Mas, certa vez, num trabalho do centro, um espírito se comunicou que ele agia-se nestas épocas e em outros eventos, assim, perigosos também, de protegendo aqueles que ali estavam, num bom sentido de se divertir com alegria. Nós achamos isso muito curioso, mas ele dizia que isto era uma maneira dele corrigir o que ele havia feito e impedir que acontecesse coisa pior. Então, realmente, espíritos de toda categoria descem no carnaval ou estão por aqui, são aproveitados. Nós temos proteção desde que o nosso sentido seja bom, mas não temos uma proteção de alto nível espiritual porque eles não participam dessas festas. Vida Além da Vida chega ao seu fim. Bom carnaval a todos! Vida Além da Vida